A pergunta fundamental do jurista e do estudante de direito é acerca da natureza do próprio direito. O que é o direito? Praticamente todos aqueles que lidam com o fenômeno jurídico, todos lidam com instrumentos práticos, com instituições, com normas, com afazeres cotidianos, muitos passam a vida toda vivendo do direito, trabalhando com o direito, e a maior parte das pessoas quando é perguntada a respeito da natureza do direito o que ele é, a maior parte dessas pessoas não tem resposta para dar para tanto. Justamente porque o direito se trabalha com ele no dia a dia, ele está esparramado por todas as relações sociais, mas as pessoas têm dificuldade em saber determinar qual a natureza do direito, por que ele é assim, e mais que isso, o que é o próprio direito nas sociedades? A reflexão do meu livro, Introdução ao Estudo do Direito, avança para que nós entendamos que aquilo que nós chamamos de direito não é um fenômeno que existiu em todo o sempre na história. O direito é um fenômeno de momentos específicos da história da humanidade, portanto o direito é um fenômeno histórico, e o direito tem uma especificidade no momento contemporâneo das sociedades, na idade contemporânea, quando estas sociedades se estruturam no modo de produção capitalista. Neste momento, neste tipo de arranjo social, então, todas as relações entre as pessoas, todas as relações políticas também da sociedade, elas se dão de acordo com uma manifestação que é jurídica. Como isto se dá? Como isto se estabelece? Em sociedades anteriores ao capitalismo, portanto na idade antiga, na idade média, e mesmo na idade moderna, nós temos formas de interação entre as pessoas que são de dominação, que são de exploração diretas. Um senhor de escravo mandava em seus escravos, inclusive naquilo que era o seu lar. Ele não era simplesmente um pai de família, como hoje nós pensamos que seja um pai de família. Ele é alguém que tem total poder sobre sua mulher, sobre seus filhos, sobre seus agregados, sobre seus escravos. Esta relação, nós não devemos chamá-la de jurídica. Esta relação, ela é do campo daquilo que é uma força direta, bruta. Na idade média, o mesmo. Os senhores feudais também não têm relação jurídica com os seus servos. Tem uma relação que também se dá no nível daquilo que é a manifestação direta do seu querer. Eles podem. Os outros são vassalos. Somente o capitalismo estrutura um tipo de articulação social que está lastreado justamente naquele instrumento, naquelas modalidades que são as do contrato. Portanto, alguém trabalha para alguém, além deste fato inicial, que é a distribuição distinta dos meios de produção, portanto, a apropriação do capital pelas mãos de alguns e não da maioria. Além disto, nós também temos na sociabilidade capitalista o fato de que as pessoas, para poderem trabalhar, elas vendem força de trabalho. O que decorre daí é que todo aquele que vive numa sociabilidade capitalista, ele passa a contratar, ele passa a se vincular, seja contratando o trabalho de alguém ou seja vendendo seu trabalho para alguém. E todos os instrumentais que daí resultam são instrumentais jurídicos. Contrato, vínculo, declaração, obrigação, autonomia da vontade, sujeito de direito, porque todas as pessoas de fato só interagem no nível relacional contratual. Este pelo menos é o nível fundamental da vinculação das pessoas no capitalismo. Além disso, o capitalismo faz com que tudo seja mercadoria. Então alguém que tinha no passado pela força bruta, ou seja, por uma guerra, mediante instrumentos de força direta, mediante instrumentos inclusive de escravidão, ele possuía algo para si. Isto no capitalismo vai se tornando incidental, vai se tornando minoritário, de tal sorte que nesse momento então do surgimento das sociedades capitalistas, nós temos uma dinâmica de todas as coisas do mundo que se dá mediante mercadoria. Então alguém tem porque comprou, e se tem é seu, herdou, eventualmente veio das mais aleadas formas, isto também é garantido pelo Estado, não é simplesmente a sua força bruta que garante esta vinculação. De tal sorte que o que nós temos nesta sociedade contemporânea é de ponta a ponta vínculo jurídico. Este vínculo jurídico é muito distinto daquilo que no passado nós chamávamos por direito. No passado o direito tinha uma ligação muito clara com questões morais, com questões religiosas. O que nós falávamos de direito no passado quase sempre está no plano ético, no plano moral. Já na sociedade capitalista o direito tem uma vinculação estrutural das pessoas que estabelecem suas relações com base em contrato. Portanto o instrumento fundamental do direito é a subjetividade jurídica. Os seres humanos, os indivíduos, passam a ter coisas, passam a ser proprietários de coisas e isto que tem para si e que depois disponibilizam ou vinculam mediante contrato, tudo isto que se faz circular se dá com uma natureza das pessoas de serem estas mesmas pessoas sujeitos de direito. Isto quer dizer que qualquer vínculo que se estabelece entre os seres humanos se dá com uma troca de direitos, deveres, obrigações, responsabilidades, a subjetividade jurídica é o elemento qualitativo que distingue o direito na sua modalidade contemporânea de outras manifestações do passado que até poderiam ter o nome de direito. Então aquilo que é a qualidade de direito na sociedade contemporânea é exatamente uma forma de relacionamento entre as pessoas. Esta forma de relacionamento é a forma da subjetividade jurídica. Pessoas se relacionam umas com as outras mediante vínculos que são vínculos jurídicos. Isto é o fundamental. Sociedades que chegam neste ponto, sociedades capitalistas, dão às pessoas subjetividade jurídica, essas pessoas começam a se comportar na sua prática material como sujeitos de direito e a partir daí esta é a qualidade que distingue este fenômeno jurídico especificamente contemporâneo de outras manifestações do passado. Claro, esta é a qualidade do direito e dentro desta qualidade de sujeitos de direito que portam mercadorias, que transacionam inclusive sua força de trabalho, suas mercadorias com os outros. Além disso, nós também temos muitas outras relações necessárias para entendermos o que é o direito contemporâneo. O fundamental é esta qualidade formal, da forma social do direito, esta qualidade de subjetividade jurídica. Além disso, nós também temos uma quantidade, um fim da virtualmente, de relações que são estruturadas internamente pelo direito. O direito da subjetividade jurídica para as pessoas, essas pessoas podem transacionar com todas as coisas do mundo, virtualmente tudo pode ser comprado e vendido, a possibilidade inclusive da venda da força de trabalho. Pode ser modulada no máximo ou no mínimo. Nós tivemos na história da sociedade contemporânea capitalista circunstâncias em que crianças com uma idade muito diminuta podiam vender sua força de trabalho e assim faziam, ganhando um salário miserável, pessoas que morriam muito cedo inclusive na sua existência biológica. E nós temos outras etapas inclusive nas quais há uma série de garantias que fazem com que o trabalho explorado mediante modalidades capitalistas tenha salário mínimo, tenha décimo terceiro salário, tenha direito a férias. Portanto, existem arranjos, o que eu chamo aqui no livro de introdução ao estudo do direito, arranjos quantitativos distintos dentro desta qualidade. Para que se entenda o que estou aqui dizendo, a forma de subjetividade jurídica, a possibilidade de alguém vincular-se a outro mediante contrato, isto é a qualidade do direito. Quando a sociedade chega nesse nível qualitativo, quando as pessoas não são mais simplesmente exploradas pela força bruta, pela escravidão, pela servidão, mas são exploradas mediante mecanismos de vinculação contratual, esta é a qualidade que resulta que dá o direito conforme nós conhecemos na atualidade. Dentro desta qualidade existem muitas quantidades de arranjos jurídicos que levando a relações mais progressistas, relações mais conservadoras, de maior ou menor exploração, esta quantidade de direito, ou virtualmente sobre o que o direito fala, se sobre mercadorias conhecidas tradicionalmente, se sobre a propriedade, se sobre contratos, se sobre novas mercadorias, novas tecnologias, novas descobertas da sociedade, tudo isso virtualmente é quantidade de direito, para mais ou para menos, e esta quantidade de direito está vinculada à qualidade de direito. O que eu quero dizer com isto é que as pessoas, sendo sujeitas de direito, elas encontram modulações para os seus vínculos contratuais. Então, algumas podem vender sua força de trabalho a partir de uma certa modulação de salário, de tempo de serviço. Outros podem comprar determinados bens, mas outros não podem ser vendidos. Tudo isto são modulações quantitativas dentro daquilo que é a qualidade do direito. Então, quando nós vamos investigar mais ao alto, mais determinantemente ainda, o que é o direito na sociedade contemporânea, nós percebemos que este elemento, que é a apreensão das coisas do mundo, o capital, pelas mãos das pessoas, pelas mãos de alguns, e virtualmente, eventualmente aqui, circulando para todos. Esta apreensão se faz mediante garantias e mediante vínculos que são dados por direito. Então, contrato, vinculação com a autonomia da vontade, garantia de que este capital está respaldado, não por aquele que possui, mas respaldado por um terceiro, que é o Estado, todos estes elementos vão constituindo esta qualidade do direito. A forma da subjetividade jurídica, portanto, é este elemento insigne fundamental que dá especificidade ao direito contemporâneo.